Olá, o presidente Michel Temer recebeu em audiência no Palácio do Planalto, chefes de Estado que participam do 8º Fórum Mundial da Água em Brasília. O presidente da República de São Tomé e Príncipe, Evaristo do Espírito Santo Carvalho, foi o primeiro a ser recebido pelo presidente Temer. O relacionamento entre o Brasil e o país africano tem como eixo central a cooperação técnica em áreas como educação, saúde, agricultura e previdência social. O intercâmbio cultural é outra vertente importante do relacionamento, impulsionada pelas ações do Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe. Durante a reunião, o presidente santomense pediu que seja organizada uma missão empresarial brasileira a São Tomé e Príncipe nas áreas de turismo e pesca e afirmou haver interesse do país africano em cooperação brasileira para a defesa. Logo após, o presidente Michel Temer recebeu o primeiro-ministro da Coreia do Sul, Nak Yong-li, país com o qual o Brasil mantém relações diplomáticas desde 1959. Nos últimos anos, o país asiático ampliou investimentos no Brasil, especialmente nos setores eletrônico, automobilístico, petrolífero e siderúrgico. No encontro, o presidente sul-coreano prometeu abrir em breve a negociação com o Mercosul e ouviu do presidente Michel Temer um pedido de apoio para a inclusão do Brasil na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos de Almeida Fonseca, foi mais um chefe de Estado recebido pelo presidente Michel Temer. O tema central foi a reunião da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Foi reforçado o pedido para a participação do Brasil no evento. O presidente de Cabo Verde pediu ampliação do programa Mais Alimentos, que prevê assistência técnica e financiamento para bens de produção para agricultura familiar e elogiou a recuperação econômica do Brasil, parabenizando o presidente Michel Temer pelo trabalho realizado. Na sequência, o presidente Michel Temer recebeu o primeiro-ministro de Marrocos, Saad Din El Otomani. O premier marroquino relatou o grande número de passageiros nos voos entre os dois países. Além das rotas que ligam com São Paulo e Rio de Janeiro, a cidade de Casablanca deverá ganhar uma nova rota com Fortaleza. Também falou sobre o interesse de empresas aéreas marroquinas em adquirir mais aeronaves da Embraer. Os dois líderes trataram ainda da necessidade de fechar o acordo Mercosul-Marrocos. A negociação foi retomada em novembro passado. E a cooperação agropecuária também entrou na pauta, com a perspectiva de comércio de produtos lácteos e o interesse pelo apoio técnico da Embrapa. O presidente da Hungria, Jano Zader, também teve uma audiência com o presidente Michel Temer. Brasil e Hungria vêm expandindo as relações diplomáticas, com o aumento do intercâmbio comercial e intensificação de visitas de alto nível. O presidente Temer agradeceu o colega húngaro pelo apoio dado ao acordo entre Mercosul e União Europeia. E falou do interesse da indústria aeronáutica brasileira em atuar no mercado da Hungria. Já o presidente húngaro ofereceu tecnologias que diminuem o uso de água e reduzem a emissão de metano na produção de ração. E relatou novos processos desenvolvidos para a reutilização de água de esgoto nas estações de tratamento. Em mais uma audiência no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer recebeu sua alteza imperial, príncipe herdeiro do Japão, Naruhito. Brasil e Japão mantêm relações centenárias e diversificadas. A terceira maior comunidade brasileira no exterior encontra-se no Japão. Esse vínculo humano é o principal patrimônio das relações, potencializando o diálogo e a cooperação entre os dois países. O presidente Temer relembrou a viagem ao Japão em 2016, quando foi recebido pelo imperador e o primeiro-ministro. O príncipe japonês agradeceu pelo convite do governo brasileiro para a participação no Fórum Mundial da Água e relatou a visita à Embrapa Cerrado, onde disse ter verificado que a cooperação entre os dois países avançou muito na área de agronomia. O presidente Michel Temer recebeu ainda o primeiro-ministro da República do Senegal, Mohamed Djouni, e pediu que seja retomada a negociação do acordo de cooperação e facilitação de investimentos, que está com o país africano desde 2015. O primeiro-ministro falou do planejamento para a reabertura de linha aérea entre São Paulo e Dakar e transmitiu o agradecimento do presidente senegalês pelo programa Mais Alimentos. Por fim, relatou que as 120 pessoas da delegação senegalesa vieram observar como o Brasil organizou o Fórum Mundial da Água, uma vez que a capital Dakar será a próxima sede do evento.